Fala pessoal, estou jogando Xera Survival, quero mandar um salve pra geral e velho, vamos estar conferindo, né, conhecendo uma base militar que tem bastante loot, rapaziada. Então, se você tá começando a jogar o jogo, você conseguiu uma key, venha para essa base, vou estar apertando M no mapa, pra vocês verem onde ela tá, fica aqui em cima, velho, tem muito loot nessa base militar. Eu consegui encontrar um servidor europeu sem nenhum player online, rapaziada, então eu acho que vou encontrar bastante loot nessa área, beleza? Pra você saber quantos players tem no servidor, é só você apertar a tecla P, ó, apertou a tecla P? Só tem eu, velho, nossa, mano, então vamos nessa. E essa área tem um super robô, galera, opa, já achamos um Assault, ó, já achamos um MP5, velho, essa base você encontra muita coisa. Muito medicamento, então vamos nessa. Tem um robô aqui, velho. E eu tô com silenciador, galera. Tô com silenciador na R15, tô com mira, tô com NVG. Claro, vai dar um pouquinho de lag porque eu tô no servidor europeu, né, velho? Às vezes os robôs vão aparecer do nada na minha frente. Pô, desgramado. Tava dando dois tiros, ele não morria? Um capacete. E já tá anoitecendo, vamos lutear rápido, né, velho? Isso aqui eu não quero. Sempre dentro dessas casinhas tem alguma coisa, mas essa aqui não tem, não. Mas não dá nada, eu tô com uma UMP também e tô com uma pistola. Que é caso se acabar a bala... Colete... Ah, não, acho uma mochila pequena. Não, 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 não. Vai lá aqui. Nossa, velho. Ainda bem que eles tinham pouco dano. Vamos carregar. Nossa, velho. Isso aqui eu não quero. Pistola eu também não quero. Opa, colete aqui, ó. Isso aqui é o quê? Outro silenciador. Muito obrigado. Já vou pra safe daqui a pouco guardar ele. Vai ser o primeiro silenciador que eu vou guardar na safe. Nossa, uma R15. Muito obrigado, velho. Nossa, mano. Essa daqui também vai pra safe. Eita. Outra mochila. Muito bom também achar mochila, velho. Ó, tem medicamento. Cara, essa área tem muita coisa boa, velho. Olha, velho. A gente vai ter que usar medicamento. Não tem nada. Vamos usar esse aqui. Outra pistola. Outra pistola. Outro colete. Opa, munição. Opa, munição para R15. Aí sim, velho. Mais munições. Cara, outro colete, velho. Caraca. Aqui tem loot, velho. Outra pistola. Ó, deserto. Nossa, mano. Achamos uma deserto. Essa é máquina, filho. Outro colete. Aqui é uma G17. Caraca, muita munição. Já tá anoitecendo, velho. Ainda bem que eu tô com o NVG. Daqui a pouco eu vou ligar o NVG pra vocês verem. Opa. Carrega, carrega, carrega. Eu ia matar na melee, mas não quis, não. Aí, cego. Aqui nós temos bala pra mais de metro, filho. Opa. Achamos uma mira, né? O robô deu uma mirinha. Outra mochila, velho. Ali o robô que não... Nossa, ali o super robô, rapaziada. Vamos colocar fora daqui. Esse super robô aí é sinistro, mano. Olha o super robô, mano. Nossa, mano. A gente não consegue matar ele. Eu não sei se algum tipo de medicamento... De algum medicamento, não. De granada mata ele, velho. Se é algum explosivo, alguma coisa. Olha ele indo pra lá, velho. Ele tá vindo atrás da gente de novo, mano. Vai ser difícil correr dele, velho. Vamos trazer ele pra cá. Olha o tamanho dele, mano. Cara, complicado, né, velho. Deu um pinote nele, mano. Vamos usar medicamento. Olha o NVG, ó. Apertando a tecla N, liga o NVG. Mas não precisa ainda, não, velho. Dá pra ver muito bem ainda. Corre. Bota assalte. Eita porra. Capacete aqui eu não quero, não, velho. A gente tem que terminar de lootear do outro lado. Olha o que ele roubou, velho. É tenso. Será que ele saiu de lá, velho? Meu Deus, acho que ele saiu de lá. Cara, muito robô nessa área. Ó, achamos dois capacetes, velho. Eita porra! Eita cachorro! Vamos ligar o NVG. O bagulho é zica, hein? Mano. Matamos. Aquele lá é o super robô, mano. Eu vou dar um pinote nele, velho. Rapaz, que doideira, mano. Aê, moleque, conseguimos dar um pinote brabo nele, filho. Já estamos aqui dentro. Opa, munição. Cara, essa área é muito boa, rapaziada. Tem um cantil ali. Será que aqui em cima tem alguma coisa? Não, não vai ter nada, não. Vamos pegar esse cantil. Outra pistola. Pensei que eu ia na deserta, ele. Já ia pegar, mano. Esse prédio aqui em cima dele não tem praticamente nada. E, velho, acho que a gente já ultiou praticamente em todos os lugares, velho. Aqui dentro aqui não tem nada. A gente passou aqui. Então vamos... Opa, aqui a gente não passou não, velho. G17. Acho que a gente passou sim, velho. Aqui a gente já passou. Mas spawna rápido, velho. Ó, o Lute spawna muito rápido, mano. Olha. Nossa, mano. Outro silenciador aqui spawna... Nossa senhora. Meu Deus. É aqui mesmo que eu vou ficar um bom tempo, mano. Guardando o Lute. Indo pra save e guardar o Lute. Beleza, rapaziada. Vamos subir aqui. Vamos dar uma conferida no Lute. Ó, tem mais munições ali. Capacete ali também. Vem cá, velho. Aê, moleque. Deixa eu olhar o Lute aqui que a gente pegou. Pegamos uma R15. MP5. UMP. Pegamos dois coletes platinados, velho. Muito bom. Pegamos outra UMP. Dois NVG, né. Que é o melhor capacete. Eu acho que tem no game. Bastante munições. Bastante medicamento também. E, velho. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Até a próxima. E é nóis. E aí, ó.